Confira quais signos mais combinam com você no amor. Os assuntos do coração são, muitas vezes, um mistério e uma caixinha de surpresas. Só tentando você saberá se um relacionamento pode dar certo, não é? Contudo, a astrologia pode dar uma mãozinha na sua vida amorosa ao revelar quais signos do zodíaco tem mais chances de te fazer feliz no amor. A seguir, os astros revelam quais combinações de signos são as mais certas para você. Dê mais uma chance ao amor e não tenha medo de ser feliz, ok? Além disso, confira o seu mapa do amor para descobrir como os astros influenciam a sua vida amorosa. Descubra as melhores combinações no amor. Corpião Virgem e Capricórnio são a outra metade do seu signo, Eles fazem com que você veja o lado prático da vida. Se dejeza uma combinação perfeita no amor, invista seu charme em câncer e peixes. Se driblar o ciúme, a paixão é forte com touro. A sua vida anda travada? Você não consegue parar em relacionamento nenhum? Nenhum emprego você realmente consegue ter estabilidade? Você só trabalha para pagar boleto? Todo mundo fala mal de você pelas costas? Apenas pare e pense. A astrologia pode te ajudar, faça seu mapa astral. São mais de 60 páginas sobre você, o seu perfil amoroso, profissional e familiar. Pontos importantes sobre você. Se conhecendo melhor, você pode destravar a sua vida. Conheça a pessoa a quem você realmente atrai e quem realmente você quer para a sua vida. Profissão Por que o seu chefe só abriu com você? Se conhecendo melhor, você pode tratar toda a sua volta melhor. Destrava a sua vida com o seu mapa astral. Boleto ou cartão WhatsApp está aparecendo na tela. Eu não sei até quando irá essa promoção. Boleto ou cartão WhatsApp na tela. Vai diretamente comigo. Astrólogo Maicon, destrave a sua vida com o seu mapa astral. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Escreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Clique no sininho. Obrigado.